Estamos iniciando o calendário acadêmico da UFMS de 2021 e para nós é uma satisfação muito grande receber os novos alunos que estão ingressando na universidade e os nossos alunos da casa que vivenciaram em 2020 um outro movimento no Brasil, na UFMS e no mundo. A UFMS é uma das três universidades federais do país que mantiveram seu calendário acadêmico em 2020 nós garantimos os dois direitos fundamentais da Constituição Federal para a nossa população que é uma saúde e educação de qualidade. O Comitê Operativo de Emergência da Universidade continuou e continua desde março de 2020 monitorando, avaliando e recomendando ações relacionadas à Covid-19. E vários cenários foram criados para a gente poder colocar, integrar a educação digital com a educação presencial. Agora, 15 de março de 2021, nós iniciamos o nosso calendário, as nossas aulas na graduação e na pós-graduação. Baseados numa recomendação da comissão instituída pelo Conselho de Graduação, que recomendou o ensino híbrido na UFMS, adotaremos 100% das aulas teóricas online e a realização das aulas práticas de acordo com o plano de biossegurança da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As atividades práticas deverão respeitar todas as etapas de risco do plano de biossegurança de cada unidade da universidade, seja uma faculdade, um instituto ou uma escola. As atividades de projetos de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação poderão ser realizadas presencialmente na nossa universidade, também de acordo com o nosso protocolo de biossegurança. Todos os auxílios de inclusão digital, de EPIs, de auxílio emergencial alimentação, eles serão mantidos, aprimorados e também ampliados para que todos os estudantes tenham acesso à internet. E a partir deste semestre, todo professor da UFMS terá uma área de trabalho específica, onde ele será um grande repositório de todas as aulas, atividades teóricas e práticas, avaliações, facilitando assim e melhorando a qualidade de vida no trabalho de cada professor da UFMS. Eu quero agradecer a todos os coordenadores de curso, aos nossos professores, aos nossos técnicos, aos nossos estudantes da universidade, os estudantes que estão chegando pela primeira vez na universidade, desejar um sucesso nesse início de semestre, com muito respeito, com muita segurança, vamos ter uma educação de qualidade na universidade. Que tenhamos um ano de 2021 repleto de conquistas e que nós aprendamos com os desafios que existirão, que existem, mas que com certeza, com a união de todos, nós superaremos um a um. Então, que Deus abençoe todos vocês, sucesso nessa jornada que se inicia a partir de 15 de março de 2021, no nosso calendário acadêmico da universidade. Legenda Adriana Zanotto